Fala pessoal, continuando a saga da Washburn Flying V, abri hoje para ver quais os potenciômetros que estão instalados e para minha surpresa os três são de 250k, o normal seria tudo de 500k, considerando que a gente está usando humbuckers então estou até deixando, não tem certo e errado, é que trabalha de uma forma diferente, passa mais agudo o de 500k, mas deixando aqui registrado até para o cliente poder se manifestar, se ele quer que ligue do jeito certo se ele quer do jeito tradicional, se ele quer que mantenha 250k, porque se ele gosta do som dela não tem porque mudar então esse potenciômetro já era, ele não gira de jeito nenhum, então não tem o que fazer bom, por hora é isso, eu só queria deixar realmente registrado aqui que a guitarra não está parada às vezes fica um tempo sem postar vídeo e a pessoa acha que a gente não está trabalhando, mas está trabalhando arduamente, então se você quer saber como vai suar essa guitarra depois da instalação do potenciômetro eu devo comprar só amanhã, só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria, meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo